Eu sempre sozinha em casa, toda ser feitinha Era do tipo, marinha soltinha O safado do meu marido me traia de sol de menor Ele me chifrava igual coxa pra calcão Nas por coincidência, levei minha vida E o safado com minha melhor amiga Minha vida agora é cachaça e paredão Vou tapeteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder E o safado do merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou tapeteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder E o safado do merece é morrer Eu sempre sozinha em casa, toda ser feitinha Era do tipo, marinha soltinha O safado do meu marido me traia de sol de menor Ele me chifrava igual coxa pra calcão Nas por coincidência, levei minha vida E o safado com minha melhor amiga Minha vida agora é cachaça e paredão Vou tapeteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder E o safado do merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou tapeteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder E o safado do merece é morrer Arroja, tem com a linha de show E o safado do merece é morrer E aí Educação